Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. É uma derrota que não estava no nosso pensamento. Trabalhamos para conseguir os três pontos. Não foi possível. Entramos bem no jogo, mas desde o minuto 15 fomos perdendo o controle do jogo. O Gelson soube tomar, subiu as linhas e controlou o jogo. Fez os golos, fez muito bem. Está de parabéns o Gelson. Só nos resta trabalhar o primeiro de agosto para que continuamos na luta do segundo lugar. Sim, nós entramos bem no jogo. Nós entramos para cima do adversário. Estávamos bem, como disse, até os 11, 12 minutos. Mas houve uma falha nossa que contribuiu para o descalabro da equipa. Nós não estávamos a contar com o penalti, mas aconteceu. São situações de jogos. Nós só temos que levantar a cabeça e continuar a trabalhar. Muito obrigado. Obrigado, Ed. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.